É, amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite aqui, amigos ligados na web rádio Datafoot. Estamos aqui na Copa Lausanne, campeonato sub-50 aqui para Amigos do Lau versus Nova Família. Amigos do Lau que vem com o uniforme aqui parecido com o do Borussia Dortmund, né, preto e amarelo. E aqui o do Nova Família parecido com o do Atlético de Madrid aqui, um vermelho e branco. É, promessa de um grande jogo, boas equipes aqui, apesar de ser sub-50, todo mundo ali se cuida, todo mundo ali realmente aparentemente mostra que tem um rigor físico ali, uma qualidade técnica de uns 30, 35 anos. Mas o fato é que o jogo começou agora 0x0 para Amigos do Lau e Nova Família. É, aqui ó, Amigos do Lau já rouba a bola, quem rouba a bola aqui é Amigos do Lau, já vem aqui com a camisa número 10. Ele muito acionado é o Nino, já rolou lá para o camisa 16, que é o ponta deles, que é o Serginho. Já já eu passo a escalação todinha para vocês aí. Quem recebe lá agora é o camisa número 17, é o Neno, Neno, é o Nino e Neno, Nino e Neno. O 17, o 10 é o Nino e o 17 é o Neno. Então vamos passar rapidinho aqui para o Amigos do Lau. O camisa 3 é o Herculano, o 2 é a da Miran, o 6 é o Renato, o 16 é o Serginho, o 9 é a Dilson, o 5 é o Paulinho, o 1 é o Mamed, o 11 é o Edu, o 4 é o Cidinho, o 17 é o Neno, o 8 é o Dagoberto, o 18 é o Adão, o 7 é o Baianinho, o 10 é o Nino, o 3 é o Madalena, o 15 é o Lula, o 27 é o Paulo e o 21 é o Araújo. É, já vou passar aqui para vocês já também a Donal Família, tiro de meta cobrada aqui pelo goleiro Paulão. O Paulão já tentou rolar aqui agora para quem vem, é o Luizão? É o Luizão? Será que é o Luizão? É ele mesmo, Luizão, tem nome de bom jogador, hein? Luizão, camisa número 9, lembra ali até o Aubameyang, já rolou aqui para o camisa número 2 do Zeca, rolou lá para dentro da área, tira, zaga, o camisa número 5 ali do amigo do Lulao, muito bom jogador, ele é muito acionado ali, é o Paulinho, já fez bons gols, joga muito, joga muito Paulinho, joga muito Paulinho, já rolou aqui para Nino, Nino recebe aqui pela ponta esquerda, recebe o Nino, parou, pensou, já rolou com o Paulinho de novo, Paulinho tem a opção aqui do Serginho, já rolou. Rolou para ele mesmo, Serginho aqui na ponta esquerda, vai partir, vai cruzar, Serginho, quem está lá na área vai receber, para fora, tiro de meta. Ele tinha a opção lá do Nino, era o Nino não que chegava, o amigo do Lulao, ele tinha a opção na verdade ali do camisa número 8, o Dagoberto, tinha a opção do Dagoberto, mas não conseguiu ali fazer um belo cruzamento, tiro de meta para o goleiro Paulão, bateram entre Nova Família, vamos lá. O goleiro Nova Família é o Paulão, o 2 no lateral direito é o Zeca, o 3 é o Zé Roberto com o baú zagueiro, 5 carlinhos volante, Marcelinho, Marcelinho, Bobozinho, Neto, Wagner, Luizão, Marcelo, Rodolfo e Roberto. É, amigos, promessa aqui de um grande jogo aqui para esse jogaça aqui de amigos do Lulao versus Nova Família. Copa Lausanne Sub-50, é, Lausanne que fica localizado aqui na zona norte da capital, próximo aqui ao Shopping Santana Parque, nós fizemos aí o campeonato Copa Lausanne Sub-40, e agora nós temos o campeonato aí Sub-50. Bola lá com o time do Nova Família, vai lá, opa, 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 escanteio para Nova Família cobrar. Escanteio para Nova Família cobrar, já tivemos aqui bons ataques de ambas as equipes, promessa de um grande jogo para vocês aí ligado. Já pitou o Juizão aqui, eles querem o jogo rápido, domingo, véspera de feriado, todo mundo quer curtir a família, jogo acelerado. Isso aí, escanteio para o time da Nova Família cobrar. Vai mandar lá, Luizão na área bem postado, os zagueirão também lá, o camisão número 17, o Mamed partiu, o Mamed bateu a cabeça, olha o gol, opa, eu não vi nada, hein, achei que ele não segurou a bola, hein, o fato é que o Juizão ali marcou. Falta, o Mamed, ele é, olha lá, o Ligeirinho, olha o Ligeirinho, olha como que ele vai lá para atender o Mamed, o Mamed que é conhecido como um goleiro que se machuca bastante nos jogos, ele para bastante para receber ali o atendimento. Olha lá, o Ligeirinho correu, correu, correu e agora falou que não precisa. Eeeh, lasqueira, eeeh, lasqueira. A bola aqui já com o time do, com o time aqui do Amigo Zolau, já rolou aqui para a camisa número 6, camisa número 6 é o Renato, Renato para o Nino, linda a bola lá para o Nino, Nino vai receber camisa número 10 na ponta esquerda, vai para dentro, não, partiu, cruzou de esquerda, ele poderia ter entrado com a bola, da Goberto domina, já colocou no chão, rolou quem vem de trás para o Nino, bate Nino, rolou, não, vai rolar para o Sardinho, partiu, dominou, bateu, bateu, por cima do gol. Linda a finalização lá do Cadu Adilson, que é o atacante, com a camisa número 9 lá do Amigo Zolau, tiro de meta para o Leão bater, é isso aí. Tiro de meta já cobrado, o time lá do Amigo Zolau, do Amigo Zolau do Nova Família sai, quem chega ali para receber a bola ali é o Rodolfo, encostando, Rodolfo tem a opção ali do Zeca, Zeca partiu, dominou, pode rolar para o Luizão ali, Luizão é pivô, né? Luizão deve ter 50, nada, até uns 40, 41, 42. Ó, a bola saiu lá para a lateral esquerda, o camisa número 2 não acompanhou, quem recebe lá é o lateral esquerda do time lá do Coisa, já rolou ali para o, quem recebe ali é o Carlinhos, Carlinhos recebeu, tem a opção aqui agora de rolar com o Rodolfo, Rodolfo e o Luizão que é o ataque que está fazendo, Rodolfo é miga, né? Rodolfo e o Roberto é miga que está fazendo o ataque ao Leovagner e o Luizão. Temos aí aproximadamente 5 minutos do primeiro tempo, zero Amigo Zolau, zero também Nova Família. Bola aqui já com o lateral esquerdo do Renato, Renato para Nino, Renino tem a opção da Dilsa ali, rolou para o da Goberto, que bola do tempo da Goberto ali, partiu o Nino, rolou, vai sobrar para a Dilsa, não, recebeu o Rodolfo, o Rodolfo rolou para o Wagner, nossa, se o Wagner recebe essa bola ele vai levar perigo, opa, se perder aí ele vai levar perigo. O Wagner não, que é o 20, está fazendo ali dupla de ataque com o Luizão, o meio é o Rodolfo que está um pouquinho mais para trás. E também tem todo o time lá, bola com a Dilsa, amigos do Lau chegando, amigos do Lau muito bem na partida, com essa camiseta linda, 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 amarela e preta, lembra muito o time do Borussia Dortmund, que linda a jogada ali, não foi para ele, não foi para ele ali, não entendeu a jogada ali, o Adilsa, ele rolou para trás para o Neno, o Neno deu de primeira, ali para o amigo Zolao, para o Baianinho, mas não entenderam a jogada. Que bola aqui, lá vem o Wagner aqui ligeirinho, o Wagner aqui do time do Nova Família, Patinho vai bater, levou mais um, sai, goleiro Mamede! Que jogada do Wagner ali, lembrava muito o Mané, lembrava muito o Mané, aquele jogador velocista do time do Liverpool, foi de vermelho, se o goleiro Mamede não vem, não sai, levaria o gol ali, o time do amigo Zolao, amigos. É, um abraço para os nossos patrocinadores, Edinho da Xpeed Rodas, lava rápido do trevo, e também de Los Parças, Los Parças Oficial, qualquer um boné e roupa da melhor qualidade, é Los Parças. Lá vem aqui a bola com o Nino, já perdeu, já perdeu o Nino aqui, Nino perdeu, bola aqui continua na Nova Família, recebe aqui o Zeca, Zeca recebeu, tem a opção do Luizão, olhou para um lado, olhou para o outro, quem recebe ali, Carlinhos, Carlinhos recebeu, tem Carlinhos, boa boa, bola com o Zeca de novo, Zeca para o Luizão, Luizão para a Zeca, tem a opção aqui também, vai rolar, vai para cima a Zeca, Zeca dribou um, dribou dois, Paulinho tentou tirar, dois rolou lá, de lateral direito para lateral esquerdo, recebeu na ponta, quem recebe é Rodolfo, Rodolfo tem a opção do cruzamento, 17 na, já está bem posicionado o Zinho, o Zinho também ali que faz o primeiro tempo, partiu, vai bater no gol, rasga as águas, a bola com o Nino, dá contra-ataque, vai dar contra-ataque, Serginho, Serginho já dominou a bola, já rolou lá para Dagoberto, Dagoberto tem a opção, vai pensar, olha disso, rola para o Nino, Nino tem o Nino, Passa Nino, Passa Nino, rolou, não está não, Serginho, será que estava amigos? Eu acho que o Datafute pega tudo aqui, eu acho que estava sim, falta marcada, impedimento marcado já para o time do Nova Família, segue aqui, amigos do LAL, zero, Nova Família também zero. beijinho, beleza jogada. Beijinho, vamos lá pra mim, vai para mim, vai pra mim, vai para mim, vai para mim, vai para mim, vai para mim, Bola aqui com o Zeca, lateral direito Lateral para o time aqui do Nova Família Cobrando O Zeca que tá sendo muito acionado aqui nesse primeiro tempo Fazendo uma dobradinha aqui Carlinho, o Zeca e o Luizão, né? O Luizão tá saindo lá da área E se posicionando muito aqui como um ponta E ele é grandão, né? Sem trajeto É assim, não é assim não, porra Lateral cobrado aqui para o time do Nova Família A parte do dominou Quem recebe ali é o camisa número 11 O 11 e o Rodolfo Grandalhão Rodolfo Esse ataque é formado por alguns grandalhões Ali tem o Zinho, o Rodolfo, o Luizão Pequenininho ali é só o Bobô e o Carlinhos, né? Que são ali a dupla de volante, né? Então é Zinho, o Rodolfo Wagner e o Luizão no ataque E esse é o time formado aí pela Nova Família Para atacar o time do Amigo do Lauro A bola aqui já vem com o camisa número 6 Rolou para o Paulinho Agora deu contra-ataque Contra-ataque para o time do Amigo do Lauro Foi puxado o Paulinho Já rolou, rolou para Neno Neno vai rolar aqui para Serginho Tem o Dagoberto Partiu Dagoberto para fora Linda a bola ali do Neno Parou Dagoberto Dagoberto dominou Já mandou um catiripapo de esquerda A bola foi por cima do goleirão Paulão É, tiro de meta Para o time do Nova Família cobrado Saiu aqui, zero Nova Família Zero também Amigo do Lauro Bola já começando lá no campo de defesa Lá continua o Amigo do Lauro Não, Nova Família Já rolou lá, perdeu Mais um erro de Passa Nova Família Que vem bem, que vem bem Mas olha lá Amigo do Lauro também roupasse É, a bola aqui com o Wagner Ligeirinho o Wagner lá pela ponta esquerda Muito bom jogador Rasga a zaga ali do time do Amigo do Lauro E esse jogador promete dar trabalho Lembra muito o Maré Moreninho Camisa vermelha Ligeirinho Ligeirinho toda vida Lá vem ali a bola com o Zinho Partiu um, dominou, driblou um, driblou dois Opa Sofreu a falta Juizão marcou Falta para o time da Nova Família cobrar É Vamos acompanhar ali A falta foi do primeiro lance, né Jogador driblou um, driblou dois Mas já tinha sofrido a falta Já chegou caindo para a jogada A bola com o Wagner Mas ele tentou fazer um pivô Um, dois com o Luizão O Luizão que é grandalhão Tudo, mas é um pouco lento, né É um pouco lento Não sei como tem que chegar essa bola Para ele no pivô Chega de trás Vamos aguardar aí Para pegar mais carácter de jogador É aqui, ó Caiu o jogador aqui Quem caiu foi o Carlinhos Entendimento médico Uma amiga que o Zeca já falou Está com as costas zoadas Jogando nessa idade sub-50 Aqui na Copa Los Angeles Aí já é hernia de disco Aí já complica, né Tivemos alteração aqui Quem sai É o Carlinhos É isso mesmo O Carlinhos Entra o camisa número 22 O Neto Agradecer ao time do Nova Família Que mandou a escalação antecipada Tudo certinho, bonitinho É isso aí Quando a galera manda a escalação Aqui para nós Fica muito mais fácil Antes de jogo Bola aqui com o Zeca Zeca tem a opção aqui Já do Zinho Rolou no Zinho Não foi Entrou forçar a jogada Zeca O Zinho Estava do seu lado Toca no Zinho e passa Rolou de novo A bola lá de novo Agora com o Zinho Tem o Zinho E agora quem entrou ali é o Neto Zinho e Neto Aqui no ataque Olha que linda A bola do Wagner Partiu Rodolfo dominou Ela tem a opção de bater Rasga a zaga Bola começa lá com o Neno Neno tem opção O Neno encostou Vai dar no Neno Que o Neno sai jogando Camisa número 10 Neno e Paulinho Paulinho recebeu Tem a opção do Serginho Que bola do Paulinho Para o Serginho Rasga a zaga É rapaz A zaga está muito bem Dos dois times Se acertar o passo O jogador vai sair cara a cara Bola aqui com o Zinho Zinho pegou Dominou Luizão não se mexe Sai da marcação Luizão Ó O time está falando Sai da marcação Luizão Sai da marcação Luizão O técnico está ajudando O técnico está ajudando Bola lá com o lateral Esqueiro lá no time do Com o time da família Vai rolar aqui Se sobrar tem o Zinho Partiu Bola fácil 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 Para o Paulinho Paulinho vai mandar mais uma Para o Serginho Agora quem cortou aqui Foi o Zeca Está forçando hein Está forçando Está forçando Está forçando Bola aqui com o Serginho Serginho com o Nino Nino camisando Mené chegou Tem opção aqui já De rolar aqui para o lateral Renato chegando Deu para o Paulinho Paulinho fez um dois para lá Um dois para cá Chamou Bola com o Nino Nino tem opção lá Do camisando menos dois O Adamirão Adamirão subiu Tem o da Goberto encostando Partiu Adamirão levantou No segundo pau Rasga Zeca Show Moreno Tem o Serginho Opa Serginho tem ficado Muito impedido ali Bandeirou Bandeirou Bola aqui com o Rodolfo Já cobrou ali A falta Na verdade O impedimento Com o Rodolfo O time do Nova Do Nova Família É um time que Tem dificuldade De sair em velocidade Os jogadores saem Muito lentamente Eles não aproveitam Os contra-ataques E os espaços Deixados pelo Amigo do Lau Eles chegam com calma Até que chegam Mas se eles aproveitarem Os espaços Que o Amigo do Lau Dá nesses contra-ataques Pode ser que leve Mais perigos O time do Amigo do Lau É, temos aí Nada menos que 15 minutos Ali do primeiro tempo Olha o gol Gol É do Nova Família Momento em que o atacante Luizão guardou Bofundo Da rede do goleirão Uma merda E tá reclamando Com o banco Acredita, acredita Confia em mim Põe em mim que é gol Põe em mim que é gol E é gol Camisa número 9 Matadora lá Aubameyang É isso mesmo? É, ele guardou Não sei ali se foi dele Se foi do Do zagueiro Mas o importante Que ele tava no lugar certo Mas o técnico pedia O técnico pedia aqui Eu falei pra ele Ficar na área Fica na área Que não vai colocar Bola onde ser Momento que ele foi na área Opa Olha, olha que defesa do goleirão Paulão O impedimento, mas o goleirão Paulão ali já carinha muito bem Aqui o banco de reserva, aqui o técnico pedindo Eu quero você na área, Luizinho, eu quero você na área O momento que ele ficou na área Bora, chegou, não sei se bateu nele ali na zaga O fato é que foi pro fundo da rede 1x0, nova família É, opa, vai roubar aqui, quase, quase, quase a zaga ali rouba Zinho, que lindo drible do Zinho ali Agora nesse meio de campo pra cima do Paulinho Esse meio de campo aqui é enjoado, hein Zinho, Neto, Bobô, os caras jogam Os caras jogam muito, tem qualidade É, que Copaola usando em sub-50 É isso aí, amigos 1, nova família, 0, amigos do Lau Vem jogando um bom jogo Um bom jogo aqui pra vocês que estão acompanhando Estarão acompanhando em casa Iremos subir nesse vídeo com os melhores momentos O jogo inteirinho na íntegra pra vocês De tudo, 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 tudo Sobre aqui, nova família versus amigos do Lau Bola ali com o Zinho, meio de campo O Paulinho tenta ali roubar a bola Tentou rolar Só foi eu falar que o Zinho tá jogando bem Ziquei o homem Um erro de passe ali pro Wagner Lateral pro time do amigos do Lau Bateu Paulinho, Paulinho recebe a bola Recebeu a bola pela mão de direita Passa, 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 passa Não passou Pode ser que o amigo do Lau sentiu Bola com o Paulinho de novo Rolou pra Nino Nino que tá pra lá, tá pra cá Já tentou rolar com a Dilso Rasga a bola novamente ali Na zaga No time do Nova Família Quem recebe ali é o Zeca Zeca lateral direito Joga muito, Zeca Joga muito Chegamos aqui com o Quinha Agora o Quinha vai me ajudar Agora eu vou desafogar um pouco Essa voz aqui Qualquer coisa que eu tiver aqui Eu vou perguntar pra ele Quinha São dois bons times aqui, hein Quinha 1x0 aqui na Nova Família Gol do centroavante ali O número 9, Luizão Mas o amigo do Lau vem jogando bem Olha o Neno Neno recebeu a bola Fez um lindo drible aqui Pra cima do Rodolfo Neno partiu Vai forçar Forçou Deu um lindo drible Tocou a bola aqui pro Renato Na lateral esquerda Perdeu Já com o Luizão Agora o Luizão tá fazendo pivô Opa Tentou um, tentou dois Driblou Conseguiu o nome da bola Rolou aqui pra Zinho Zinho tem a opção ali do Bobô Na faixa central Bobô tem a opção No lateral esquerdo Lá que é o Marcelinho Vai rolar Rolou ali pro Forçou No forte O Quinha É um campo desse tamanho Cara O cara olha pro cara ali Livre Opa Linda a bola enfiada pra Dilson Vai pegar no mano na mão Na zaga Rasga a zaga Quinha Você olha pro cara livre E dá no cara mais difícil Às vezes o cara mais difícil É aquela melhor jogada Que vai ser um lance Profundidade Mas cara Faz o fácil Dá no lateral Deixa o lateral fazer a jogada Linha de fundo Deixa o lateral cruzar Ou faz um dois Né Às vezes a conta é demais O cara coloca a fórmula Espera só um pouquinho O Serginho bateu Fácil, fácil, fácil Pra goleirão cobrar ali Linda reposição de bola O goleirão Paulão Aqui para o Rodolfo É com você Quinha Pode falar Quinha E aí tem aquela questão De o cara pedir a bola Marcada também E aquele cara Que tá na melhor opção Geralmente fica mudo A voz é assim, né E também tem outro fator O cara dominar a bola Ele já tem na cabeça O que ele vai fazer E pra mudar de ideia É difícil É isso aí Bola aqui com o Nino O Nino tentou Chamou pro drible Chamou pra lá Chamou pra calzeca Colou na perna esquerda Parou Pensou Dominou Vai colar no segundo pau Pra disso Se o goleirão Paulão errar E não erra, né Gigante toda a vida O goleirão Paulão Que tem uma excelente reposição Colocou a bola no pé do Wagner Que domínio do Wagner Que isso Opa Pode apitar Pode colocar uma pita na boca Que se tem a pita na mão É pra apitar, professor Depois de um domínio Lindíssimo desse do Wagner O jogador montou nas costas Ali Era falta isso daí Falta, com certeza O professor deu continuidade Do lance Talvez Botando fé Que teria condição De dar a lei da vantagem Espera só um pouquinho aqui Que linda bola do Renato Lá lateral esquerda Vai sobre a perna Patina no coro Topo Chamou pra perna direita Vai rolar Pisou Rolou Paulinho Bati muito bem Chamou pra dançar Pra lá, pra cá Driblou Serginho Não Serginho Ainda teve a chance Olha o gol do Serginho Gol É dele Serginho Bati no peito Chama a camisa Mas Acredito Que ele teve Ali a frieza De um finalizador Mas ele contou ali Com uma falha Um erro Dos aguinhos Que ao tirar a bola Ficou no chão Aí ele ficou Cara, cara Com o goleirão Paulão Sem dúvida Foi muito fácil Né, Quinha Empurrar Empurrar Para o fundo Da rede Muito fácil Problema de ansiedade Do zagueiro Dominou Quis sair jogando Mas foi infeliz No domínio Qual era o sério? Dá de primeira Tira essa bola Para a lateral Facilita o lance Assumei a responsabilidade Foi infeliz É, Quinha Temos aqui 20 minutos O primeiro tempo Jogaço Muito bom jogo Estou gostando Para caramba De fazer esse jogo Aqui Nova família Um Amigo do lado Também um É Chegou Chegou Torcida agora Enflamando Apoiando o time Bola aqui com o Nino O Nino tem um Renato Toda a vida livre aqui Tem um corredor livre Olha lá O que eu falo Ele viu um jogador Tem a opção do Serginho Partiu o Serginho Bateu para fora Ia reclamar aqui Da bola do Nino Mas o Serginho Com velocidade chegou E ele dominou De peito De pé Acredito se ele chapasse Ele poderia achar Ele o canto esquerdo Do goleirão Paulão Mas uma boa chance Aqui do amigo do lado Ô Quinha Muito boa chance A zaga contou Com a primeira opção Porém Paulinho flutuou Nas costas da zaga E com felicidade Bateu Só que não deu sorte Em não apanhar da bola É Segue aí Um a um Acho que teremos alteração Aqui o Nino Tá correndo ali pro banco Você vai beber uma água Vai alterar É Sai ali O camisa número Entrou no Nino Entrou 14 O camisa número 14 Como veio aqui Nós não temos O amigo do Lau Não colocaram Vamos ter que apelidar Ele de Zé Infelizmente Vocês não anotaram Coloca todo mundo Mas eu coloco O camisa número 14 17 Vai ser Zé Vai ficar de Zé Olha o Zé Bola aqui com o Renato Renato lindo O domínio do Renato Aqui na lateral esquerda Já procurou a Dilso A Dilso pro Zé Zé pegou Vai dar no Serginho 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 Que eu não acho Ele é um Mal jogador Mas ele erra muito Passe Muito passe Vários jogos Por bater a carteira Ali dos dois times Olha o Adilso Que lindo drible O Adilso O Adilso rolou Agora Quase Quase ia perdendo ainda O Adilso Errou o lado Ele livrou Se ele dá No mesmo lado Dele na direita Eu acho Que é o Dagoberto O Nenê entra Cara a cara livre Deu no Serginho Serginho mais uma vez Se eu não me engano É o terceiro corte O impedimento dele O Quinha Reclama com a bandeira Aliás Com a bandeira Porém Teve a ansiedade De se posicionar Baixou a cabeça Quando correu na bola Se projetou antes do passe Em posição de claro impedimento E Nova Família sentiu Nova Família sentiu O gol Que estava muito bem Na partida E agora Eu estou vendo Que só dá Amigo do Lau Amigo do Lau Rumo ao segundo gol Olha lá Está livrinho O Dagoberto Se tocar está livre Rolou Bola aqui com o Zé Zé já vai dominar Renato vai encostar Cortou Entrou bem o Zé Agora não está não Cara a cara Vamos ver se vai fazer Agora perdeu mais um Perdeu mais um Eu falo Não é de hoje Que eu faço jogo Domingos do Lau E o Serginho Perde um gol Atrás do outro O Quinha Vai reclamar com quem Dessa vez E o Bandeira Será que errou agora Olha lá Bateram a carteira dele de novo Ele fez o gol O Quinha Mas eu vou falar uma coisa Para você Cara Se ele Cuidar um pouquinho mais Dessa parte de Toque Finalização Todos os jogos Que eu vi Uma coisa é fato Ele se posiciona muito bem Só que está faltando Matar o jogo Fazer o gol Ser um pouco mais matador Vamos aguardar Espero que ele realmente Meet Que não é o caso Que está acontecendo Era para ele ter feito Mais dois ou três gols Se coloca muito bem Porém Ele peca na conclusão Mais uma vez Foi o que aconteceu Nesses gols É Bola aqui com o Renato Renato para o Paulinho Renato tem o Zé ali no meio Agora o time do Amigos do Lau Está tocando a bola Está muito bem na partida Bola já lá Com o camisa número 7 Do Amigos do Lau Que também entrou Que ele não estava na partida não Baioninho Baioninho já rolou para a Dilson Bola forçada Forçou Forçou 24 minutos O primeiro tempo Um bom primeiro tempo aqui E caminhamos devagar Hoje teremos lá Copa Lausanne Sub 50 Hoje aqui nós tivemos aqui Já o primeiro jogo Entre Tosca e But Onde o But ganhou de 3 a 1 Do Tosca E agora estamos tendo aqui Amigos do Lau E Nova Família Empatando a 1 Bola aqui com o Zinho O Zinho pegou Dominou Foi bater na carteira Puxou O Nino Puxou 1 Puxou 2 Ele vai esperar Batei a falta Com o Zé Tem um cartãozinho amarelo Ali pro Zinho Tem um cartãozinho amarelo Pro Zinho E o Zé que entrou muito bem Na partida Já rolou a bola Ele pra Paulinho Na faixa central de campo Parte o Paulinho Dominou Tá impedido De novo o Serginho Ele lançou Eu sabia que ele tava impedido Aí é fácil né Quinha Mais uma vez Se coloca De maneira equivocada Se ele dá aquele Timezinho Que o atacante tem que ter Ele sai em condições É como você colocou Muito bem Ele tem várias oportunidades Peca na colocação E peca também Na finalização Apesar de ser um grande jogador É Falar tudo isso Falar que é grande jogador Já me complicou um pouco Né Mas Olha o Renato Olha o Renato Renato Brigador Ganhou de 1 Ganhou de 2 Renato Tem a opção do Nino Já rolou pro Nino Vai chapiscar Quem chegava ali Olha o Baianini Tentou dar um chapéu Não conseguiu dar o chapéu Mas conseguiu ficar com a bola Tem a opção do Adilson Vai rolar de novo Rola de novo pra ele Vai sair cara a cara Não dominou Se domina Levaria Levaria grande perigo Para o goleirão Paulão ali Podendo virar o placar Podendo virar o placar Pra 2x1 Saiu Alteração aqui no time Do Amigos Lão não No Nova Família Sai ali o camisa Número 17 Perdão É esse mesmo 17uzinho E ele é o camisa Número 10 O Roberto Pra mim rapaz O cara que veste a 10 Ficar no banco Não é 10 não Pra mim todo time Que tem 10 Todo time que tem 10 Começa jogando 10 é 10 Em qualquer situação Inclusive Até nota na escola Não é possível Que na Varsa O cara que veste a camisa 10 Não tenha moral Pra entrar no banco A não ser que tenha de cansar Ter de contundir Alguma coisa Depois a gente tenta Procurar informações Mas pra mim Camisa número 10 Tem que começar jogando Bola com o time Do Amigos do Lau Adilson Adilson recebe a bola Já rolou lá com o Baianinho O Baianinho vai receber Quem tá lá pela lateral Direita lá do Amigos do Lau É o Adamiran Adamiran receber Rolou o Nino Tá pra lá Tá pra cá Muito bom jogador Esse meio de campo Com o Paulinho Com o Nino e com o Neno São bons jogadores Jogadores experientes O Nino corre O Nino e o Paulinho Correm pra caramba Nesse time aí O Quinha Do Amigos do Lau Correm bem Porém Eles dão aquela cadanciada Por quê? O sol não tá pra É um sol pra cada um Nesse momento É Tá quente Tá quente Então Momento que nós Poderíamos estar na praia Tomando aquela gelada Com a família Estamos aqui Nós amamos isso Futebol As mulheradas ficam doidas Com nós Para o Adice Vamos fazer o quê? Entrou na veia É Bola pra cobrar aqui Adilson Partiu Cobrou direto Por cima no gol Tiro de meta Para bater o goleirão Paulão ali No Nova Família Isso Ele bate bem Tá impedido Tá impedido Tá impedido Eu acho que tá impedido Tá impedido Vai brigar contra a 3 Olha Nova Família Começou muito bem Retiro que eu disse Olha a quantidade De jogadores Por que que o meu goleiro Vai bater o tiro de meta Nas pressas Pro meu atacante Vai ter que ser um mito Pra ganhar de 3 Espera o time sair Vai bater na esquerda Leva o time pra esquerda Vai bater na direita Leva o time pra direita Você entendeu Olha o Serginho Olha o Serginho Olha o Serginho Não é assim Serginho Não é assim O Wagner era bem O Wagner era bem Fez um doido Opa Falta pra cartão Professor Pode tirar o cartão Aí Que esse pé Aí na barriga É cartãozinho Professor Chegou de maneira Parecendo um trem Sem freio E correu riso Amigo Zolau Vem empatando Vem melhor na partida Mas o Nova Família Começou a fazer um grande Primeiro tempo A partir do gol Ali do amigo Zolau Eles se enchiram O time se retrancou um pouco Não sei se é pela Pelo físico Pela lua O fato é Falta para o time Dos amigos Zolau Bater Se bater direto O goleirão Mamed pode catar roupa Partiu Cobrou Não Não é assim Rodolfo Senta o cartilho E papo gol Espera ele dar um rebote Lá ou cruza na área Nenhum nem outro Exatamente Que é nenhum Nem outro Recuou para o goleiro Um para o time do amigo Zolau Um para o Nova Família 28 para 29 No primeiro tempo Olha lá O Nova Família Chegou agora O Nova Família Tem sim futebol Para mostrar E acredito que deve ter caído Um pouquinho Pela salua mesmo Bola ali Com camisa número 10 É o Roberto Roberto dominou Girou para lá Girou para cá Vai sobrar ali para Rodolfo Rodolfo tem a opção Do Luizão Vira para cá Com o Wagner O Wagner é o jogador De maior perigo Aqui do time Na família Perder a bola Mais um erro de passo Paulinho Paulinho recebeu Olha lá Se posiciona errado O zagueirão afunda sozinho Dando condições Se o Sérginho foi Espera não Quem recebe aqui é Renato Renato tem um Caminhão aqui Uma avenida Para seguir Renato Partiu Recebeu Vai rolar aqui Para o Sérginho Dominou o Sérginho Rolou para lá Rolou para cá Que lindo O DIP do Sérginho Vai fazer Rasga as águas Nós falamos 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 E agora o homem fez Mostrou que tem qualidade Ele tem qualidade É que ele sempre volta Porém Ele assumiu o lance Fez uma boa jogada E a bola saiu Esquateia É ser um golaço Se ele faz É ser um golaço E esse canteio Para o time Novo Vigular Cobrar Quem vem ali na bola É o Nino Nino esperou Renato chegou Chegou Vai cobrar de novo Aqui Agora a Nino vai levantar Tem opção Todo mundo na área Levantou Saiu o goleirão Opa Rasga a bola Agora é o Mané Vou chamar de Mané É o Wagner Mas é Mané Porque ele tem velocidade Vai chamar na velocidade Já chamou para lá Cortou para cá Rolou Vai levar sozinho Vai driblar Tem velocidade Já driblou primeiro Vai Opa Lateral para o time Nova Família Cobrar Mas ele fez Correto Olha só a quantidade Um, dois, três, quatro, cinco Seis jogadores Do time do Nova Família Lá atrás E apenas quatro jogadores No ataque Tem que chegar mais um Aquela corridinha O nove ali O atacante Estava ilhado No meio de três Ele tentou a jogada Individual A zaga Teve chance De tirar a palinha Olha É um time Cara Que se continuar Dessa forma Não sei Não sei Espero que seja a lua Os dois times erram Mas eu vejo Quem decide esse jogo Vai ser a lua É, velho Tá difícil Os dois times erram Mas ainda vejo O time do Amigo do Lá Um pouco melhor Física Tecnicamente E tecnicamente Ele estava apostando Muito num grande jogo Olha só Partiu o Wagner Driblou um, driblou dois Perdeu a bola na mente Ele estava apostando Muito na nova família Porque os quinze primeiros minutos Eles chegaram com o toque Foi muito bem Bola aqui com o Serginho Vai pegar no mano a mano de novo Se o Serginho fizer os gols E tá perdendo no mano a mano Amigo do Lá Pode virar o placar E levar muito perigo Para a nova família Bola com o Dagoberto Não Quem sabe ali é o Baianinho O Baianinho já rolou Com a da Mirão A da Mirão Vai rolar no Adilson Fez um, dois Tem opção do Zé pelo meio Tem opção do Nino Vai virar no Nino Eu falei e ele deu Sabia que ele ia fazer isso Visão de jogo é esse Amigo do Adilson tem Nino pode rolar Nino, bate no gol Olha o que o goleiro tá fazendo Você fez mais fácil Se você olha o goleiro adiantado Você finge Você finge que vai cruzar com a perna E bate na alta do gol Ele nunca chegaria, Alquinha Não, não chegaria Ele ficou olhando mais pra dentro da área Do que pra posição do goleiro Mas se você observar A defesa do Lá Com a família O goleiro tá Chamando a responsabilidade de defesa E sempre tem um zagueiro Trombando com ele Isso aí pode causar problema Pode isso Eu gosto do Paulão Pega muito, né Eu gosto muito do Paulão Mas a questão não é nem ele É o zagueiro que tá vendo Ele definido Chamando eu Chamando a responsabilidade E indo de encontro com a bola É o tipo do zagueiro Que joga milhando a bola Ao marco do adversário É a onda de uma família Aconteceu alguma coisa ali O juizão Pediu pra tirar o anel O goleiro do Paulão Pediu pra tirar o anel Tirou e entregou o anel Tinha É Varza Varza tem isso Se a próxima for o brinco Aí já Tá conseguindo Falta pro nova família cobrar É engraçado Você só vê na Varza Hoje em dia Mas não Apesar que a gente já via Alguns jogos profissionais O meu Deus teria que tirar Correntinha, anel Até brinco O juiz Já pediu Acontece Acontece Falta para o time Nova família cobrar Roberto na bola O Rodolfo Que é o carretinho Chegando aqui Granda Leão toda vida O cara desse tamanho Ser o homem de bola parada É inacreditável, né Vai pra área lá Cobrar ou curta Ótimo